Olá a todos vocês, vamos a gente vir aqui fazer um vídeo concernente a uma análise que eu faço dos sinóticos, concernente a tentação de Jesus e também a carta e pístula de Tiago, o qual ele escreveu. A indagação que eu faço é o seguinte, uma observação, senhores. Aqueles que acreditam que a Bíblia é inspirada e que o Espírito Santo inspirou as pessoas a escreverem, aí vem a pergunta, pode existir contradição naquilo o qual o Espírito Santo inspirou as pessoas a escreverem, pode ou não? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, Jesus realmente é Deus? Alguns teólogos tentaram colocar uma linguagem teológica para facilitar, não que exista a comprovação. Se os senhores adquirem alguns livros de teologia sistemática, quando chegar na parte de Cristologia, você vai ver alguma menção que todo mundo já ouviu falar disso, que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Entretanto, o que ocorre? Não existe fundamentação concernente a isso. O que existe nos livros de teologia sistemática são alguns versículos que alguns teólogos escolhem para argumentar o seu achismo, que não é fundamento, que ali aqueles versículos se referem a Jesus como divino. Outros versículos, Jesus como humano. Então, existem versículos que querem declarar que ele ali é 100% humano, ali é 100% divino. Porém, isso se trata apenas de achismo. Achismo. Não existe uma questão clara disso. Dentro dos quatro evangelhos. Veja bem. Dentro dos quatro evangelhos. Mas algumas pessoas concebem e acreditem que Jesus é 100% divino. é Deus, até coloca que o verbo, mesmo que ele seja Deus com D maiúsculo, ou D com D minúsculo. Nem que ele tenha uma certa parte da divindade. Ok? Então, aí vem a pergunta. Se colocarmos que ele é Deus, se ele é 100% Deus, minha pergunta é, ele pode ser tentado pelo mal? Vamos ver o que diz, a minha introdução diz assim. Se Jesus é Deus, como explicar sua tentação com base em Tiago 1.13, que diz assim. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus, aí vem uma explicação, esse porquê, uma construção coordenativa explicativa. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, conforme alguns creem, o que quer dizer que é isso que eu creio, tá? Estou usando uma linguagem para vocês entenderem e colocarem uma linguagem daquelas pessoas que acreditam desta forma. Então, se o Espírito Santo inspirou o Tiago e a escrever isso, então, o Espírito Santo está dizendo, com intermédio de Tiago, que uma divindade, ou Deus, a divindade, não pode, não pode ser tentado pelo mal. E aí, ninguém tenta, e nem o próprio Deus tenta. Ok. Em grego, eu me deparei com a palavra aperastós, apenas isso que diz, ele não pode ser tentado pelo mal. E eu fui analisar o vocábulo aperastós, que diz o seguinte. O vocábulo aperastós, no ativo, tem o significado de alguém que não tenta. Então, no ativo, ele não tenta. Ele não tenta. Mas o vocábulo aperastós, no passivo, tem o significado de alguém que não pode ser tentado. Então, Deus não pode ser tentado. Agora, esse vocábulo, dentro da sequência do Tiago, está no ativo ou no passivo? Bom, é o seguinte. A expressão, no contexto de Tiago, está no passivo ou no ativo? Certamente, no passivo. E isso devido à partícula D, na próxima cláusula, o qual introduz um novo pensamento, uma nova perícope. Tanto que algumas traduções, para radicalizar isso, a de extrair, eliminar, procuraram alterar a tradução para Deus não pode ser tentado a fazer o mal. Então, modificaram. Por quê? Porque não pode entrar em contradição a própria Bíblia. Não existe contradição, como alguns acreditam. Mas, aqui já é uma pura contradição. Eu faço uma averiguação do progresso dessa narrativa de Mateus nos Sinóticos. Aqui com Mateus com Deuteronômio. Eu faço uma análise propriamente dos Sinóticos. Aqui eu analiso Mateus 4.1.2, Marcos 1.12.13, Lucas 4.1.2. Aí eu começo a analisar, especificamente, cada detalhe desses versículos no próprio grego. Aí eu fui verificar que, nesses dois versículos de Mateus, existem cinco pontos que Mateus e Lucas são contra a redação de Marcos. Primeiro, a nomeação de Jesus. O uso de diabos ao invés de Satanás. A observação de que Jesus jejuou e não comeu nada. A colocação de 40 antes do vocábulo Dias. E a palavra epeinassem, teve fome. Aí eu faço uma questão do deserto, dentro de uma particularidade. A questão da tentação, que ele foi tentado pelo diabo. Aí eu trago uma explicação sobre isso. É ou não é? Aconteceu ou não aconteceu? É verdade ou não é? É fato ou é mito? Será que é Satanás o ser mesmo? Se for, aí vem a pergunta. Se realmente a tentação é do próprio Satanás, depois você vai lá no meu site e adquire esse esboço por completo até o versículo 12 de Mateus. Aí vem a pergunta, senhores, para não delongar esse vídeo. Se realmente aqueles que acreditam que a narrativa de Mateus, do Sinótico, concernente à tentação, é real, é fato, é literal a lei de Satanás? É o próprio ser, não é o próprio diabo, é o que todo mundo acredita. E se acredita que Jesus é Deus, então existe contradição. Agora vem a pergunta, será que é Satanás mesmo? Será que a narrativa é verdadeira? Será que não é um midrash? Será que não é um conto agádico? O que os senhores acham? Eu analisei e eu tenho as comprovações fundamentadas, se é verdade ou se não é. Será que 40 dias é literal? Ou será que é a figura, a tipologia de alguma outra referência bíblica? Por que se fez tanto uso de deuteronômio? Será que tem alguma explicação concernente a isso? O que os senhores acham? Os senhores acham, mas não é o que eu acho, é o que o fundamento. Então, se os senhores quiserem saber, a pergunta que eu faço é, a tentação de Jesus prova que ele não é Deus? Por que prova que ele não é Deus? Porque se Tiago diz que Deus não pode ser tentado, Jesus é Deus, e ele foi tentado, logo então Jesus não pode ser Deus. E agora, senhores? É, essa é a questão. Como pode o Espírito Santo inspirar dois escritores? E existe contradição? Não pode existir contradição. E isso não dá a cabeça de quem crê desta forma. Eu não lido nesse aspecto, eu lido investigando, está aqui, e agora? Como fica? Jesus, ah, mas ali Jesus foi tentado como humano. A comprovação que você tem é que ele foi tentado como ser humano. E tem mais, olha a pergunta que eu vos faço aqui, essa que é interessante. Se Jesus é Deus, ou se Jesus é o Filho de Deus, é o que está aí na narrativa, e o diabo diz, se tu és o Filho de Deus, peraí, se Jesus já existia com o Pai, desde a eternidade, como o Filho de Deus, não é isso? Como o Verbo de Deus, que depois se fez carne. Satanás não conhecia o Filho de Deus como o Verbo, antes de todas essas coisas? Vamos colocar na linguagem dos crentes, que creem, na inspiração plenária da Bíblia? Ué, Satanás, quando foi criado, não conviveu com esse Verbo? Não conviveu com Jesus? Se o Verbo se faz carne no Novo Testamento, o diabo já existe desde o Antigo, como fica essa história para você agora? Por que ele vai tentar o próprio Deus? Porque nós não temos nenhuma referência ele tentando de forma clara e objetiva, Deus, conforme ele faz com Jesus. e a Bíblia já existia para o próprio diabo, para o próprio Jesus, no Antigo Testamento, por que ambos fazem uso da mesma? Aí a pergunta que vem, se ele já estava lá na eternidade, a conhecer Jesus, por que ele vai colocar em descrédito? Se ele sabia quem era o próprio Verbo? Se o Verbo apenas se fez carne. E aí, alguém pode me explicar isso? Com fundamentos, e não com artismo, fundamentos bíblicos dentro de seus devidos contextos? Essa é a pergunta que fica para os senhores, a pergunta é, realmente é Satanás o ser que tenta Jesus ou não? Olha, e não é Satanás, pode ser outra coisa, que não seja o próprio ser. A pergunta que os senhores querem a resposta, entra no meu site, www.professorfavosabino.com.br no botão esboço, e adquira esse esboço por completo, que estará no meu site, a partir de amanhã. Amanhã esse esboço estará no meu site, mas eu tenho excelentes materiais, série de atropação do Novo Testamento, o mito da trindade, gente, é tudo com fundamentação, não é a x-la não, tá? Então, adquirem meu esboço, ou DVDs, não esqueçam do meu livro, de o que rei, vai ver, criação de ondas ouvidades, curtam a minha fanpage no Facebook, e não se esqueçam de se inscreverem no meu canal do YouTube, que é Professor Fábio Sabino, que é o meu canal, que tem aproximadamente 20 mil inscritos, e mais de 4 milhões de visualizações. Esse é o meu canal do YouTube principal. Sucesso a todos vocês, até a próxima aí, tchau, tchau.